Salve, salve galera, queridos e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Aldemods 4 galera, ou todos os mods do mundo como preferir, certo? Esse modpack que tá de veras interessante, com vários mods legais, foi adicionado, mods novos, sofreu uma atualização recentemente Assiste o vídeo até o fim galera, e bora jogar! Bom galera, vamos lá, deixa eu ver o que se tá de dia aqui Nossa, tem um vendedor ali, mano, nossa, vou fechar, não tem ninguém! É tipo, é tipo irmão quando vem na casa da gente domingo de manhã, mano, nem! Bom galera, tô aqui com várias carninhas, várias coisinhas e pãs, ó, o seguinte Beleza galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um upgrade dessa... Ah, não consigo? Não consigo quebrar Vamos lá com a mão mesmo Primeiro que a gente vai fazer é dar um upgrade nessa craft table aqui, cara Essa craft table a gente vai passar pra project craft table, certo? Tá bom, vai, vou ter que gastar uma, não tem problema não Agora pode arrancar, deixa isso aí pra depois Vamos usar essa project table aqui Que, olha como que ela é bonita Além dela ser bonita, tem alguma coisa aqui? Não Além dela ser bonita Olha como que ela é bonitona galera Olha só que mesa bonita Além dela ser bonita Ela tem uma propriedade muito legal que os itens podem ficar aqui, ó Galera, primeiro de tudo Eu vou fazer essa lawy fornace aqui Por quê? Porque eu fiz uma espada de ferro Eu nem usei ela ainda Só que eu não vou usar Eu vou... vou fazer a lawy fornace Vou colocar ela aqui, certo? E ela usa carvão E a gente vai desfazer alguns itens que a gente achar Ela é um... é do mod blue power Que é o antigo head power Que é um mod muito legal E a gente vai pegar nossas duas... duas barras de ferro De volta, tá ligado? Ah, você vai ficar sem espada? Não Vocês lembram que a gente viu Que dá pra fazer espada com marble? Então a gente vai fazer espada com marble Que é a mesma coisa do ferro Praticamente Só que ela dura menos Mas, whatever Marble é bem mais barato, né galera? E a gente vai ter nossos ferrinhos de volta Certo? Fizemos aqui ela Não tem mais nenhuma ferramenta que eu queira de volta E agora a gente vai fazer Vai fazer as máquinas que a gente queria fazer no começo Começar com o code generator Que a gente vai fazer aqui, ó Falta só... Duas dessas daqui Qual que é a melhor receita? Essa daqui a gente não consegue fazer ainda Então vamos fazer isso aqui Code generator Certo? Que vai gerar energia Gera energia Basic alloy a gente vai ter que fazer Porque a gente vai precisar de um item dela Certo? Aloe smelter Porque ela precisa de fazer aloe smelter Porque a gente vai Precisar De fazer um item que só ela faz Certo? Basic alloy smelter Agora tem que ver se a gente vai conseguir ligar As máquinas de lado, né? Lateralmente, né? Tá Beleza Fizemos aqui a alloy smelter Agora a gente precisa do crusher O crusher precisa de bronze Bronze a gente faz na alloy smelter Com tin e com copper Será que a energia passa de cima pra baixo? Será que a energia passa de cima pra baixo? Passa Caraca, mano Um carvão só Fazer uma de bronze só, véi A gente precisa de três bronze Ah não, vai fazer quatro barras de bronze Ah, beleza Beleza Aí, ó A gente consegue fazer nosso basic crusher Vou fazer isso aqui, né? Por que eu fiz o basic crusher? Porque o basic crusher Ele já vai nos dar já alguns itens É... Por isso que eu já fiz ele já, mano Agora como que a gente vai ligar esse cara, hein? Deixa eu ver se pega a energia do lado Vamos ver Aqui, pega Pegou Nossa, que maravilha Nossa, então era bom ter posto isso aqui no meio, né? Fazer aqui um... Um hopperzinho Pronto E aqui, ó Ele vai Soltar os itens direto na fornalha Certo? Agora acho que dá certo Deixa eu ver Fazer com ferro, por exemplo Vamos colocar o ferro pra tostar aqui Um... Eu fiz um carvão, véi Bora Aí é um crush Vai vir pra cá E não vai queimar Por quê? Ué A loa smelter, ela não é uma forneça, né? Ela é uma loa... Pô, já tava começando a multiplicar os itens, galera Isso é muito bom, véi Tô começando a multiplicar os itens, ó Isso é bom, isso é excelente, véi Mais um carvãozinho aqui Mais dois aqui, ó Mais um circuit board Tomara que ela funcione Com... Com esse tipo de energia aqui, né? Funciona Aí sim, ó E ela é bem mais rápida, hein? Nossa Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom Aqui, sisteminha aqui, ó Sisteminha simples Fácil demais Pra gente processar as coisas Agora a gente precisa Fazer um... Um esquema Pra estocar esses itens De uma forma melhor, né? Porque eu não tô gostando Nada desses baús aqui Eu coloquei Mas, sinceramente Eu não tô gostando Nem um pouco desses baús Certo, galera? Ó, a gente vai precisar Ir no Nether Certo? Então Pra ir no Nether A gente vai precisar De Obsidian Quero ver se eu consigo Fazer uma coisa aqui Que é pegar Neve Pegar bola de neve Ahá Snowball Não mudou Por que eu falei Que se não mudasse? Porque às vezes Os caras mudam As receitas Pra você conseguir Fazer Pegar determinado item Só de uma determinada forma Aí Aí quebra as pernas Tá ligado? Aí, agora que a gente Tem essas Bola de neve O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Outro upgrade Na nossa máquina Que é esse Freezing, mano Certo? E agora Circular ele com Bola de neve E a gente vai fazer Esse upgrade Freezing, cara Olha agora O que vai acontecer A gente coloca ele aqui E a gente adiciona ele Na nossa mining gadget O que esse O que esse cara faz? Você deve estar se perguntando Deixa eu colocar essas coisas aqui Ele simplesmente Congela A nossa querida lava Criando obsidian Olha que fera Olha que Olha que da hora Tá vendo que tá saindo Os Os negócios branco? Hehe Aí ó Farmamos tudo, velho Farmamos tudo, mano Todas Todas A lava que tinha aqui Virou obsidian, cara Olha que coisa genial, velho Olha que arma doida, né Tô pegando já uma quantidade boa, galera Porque se precisar pra algum craft A gente já vai ter Bom, e agora que a gente tá aqui A gente vai ligar esse portal Exatamente aqui, ó A gente vai entrar aqui E já vai dar de cara com ele Eu não sei se dá Será que dá pra ligar assim? Eita, né? Vamos ver Se não der A gente monta de novo Em outro lugar Vamos ver se acende Aê Aí, galera Tive que tirar Certo? A madeira dali de cima E colocar ele no chão Aí acendeu Ah, mas ficou bom Ficou bom Beleza A gente vai pro nether Só pra pegar Quartzo, tá? Que é o que a gente precisa Pra fazer nosso estoque Só pegar quartzo A gente não vai explorar o nether Beleza Ixi Ixi Que lugar péssimo, cara Olha isso Nossa Muito ruim Muito ruim Lembrando que o nether aqui, galera Ele tá modificado, tá? Ele não tá Não é a mesma coisa Do nether Vanilla, não, cara Ah, não Lugar bom Aqui, ó Fortaleza do nosso lado Só que a gente vai Vai pegar só O quartzo, cara A gente não vai pegar nada mais Que o quartzo Beleza Olha a fortaleza Rolada que a gente tem Pra explorar Da hora Esse nether aqui Ele tá cheio de novidade Viu, galera? Ele tá cheio de coisa diferente E vai ser bem legal Explorar ele, cara Bem legal mesmo Só que a gente não vai fazer isso Agora, não Cara, já Colocaram a atualização Do nether aqui Já, praticamente Vambora, vambora Vambora O que eu queria Era só o quartzo E agora Com o quartzo na mão A gente vai deixar ele aqui Certo? Deixar todas essas coisas aqui Esse aqui E a gente vai fazer Um storage Novo Um bloco novo Desse mod Desse mod aqui Chamado RF Tools Eu acho que esse bloco é novo Eu não me lembro dele Tenho quase certeza Que ele é novo Vai precisar de lápis Ferro Storage aqui E a gente precisa de Redstone E um baúzinho Que dá pra fazer com isso aqui Pronto Temos o nosso Storage E pelo visto Ele não precisa de energia Não, cara Certo? Esse aqui é o baúzinho Nosso de Guardar coisa E ele é um baú Que guarda itens Dentro dele Se eu não me engano Certo? Só que Pra guardar itens A gente precisa Desses modules Aqui, ó Certo? Esses modules aqui É por isso que a gente Tá precisando Do Nether Quartz Além dele Vai nesses modules Também Esses modules aqui A gente não vai conseguir Fazer o maiorzão Que Que cabe 500 stacks A gente consegue Fazer o segundo Talvez A gente coloca Ele aqui, galera É aqui que faz o upgrade, ó Aqui embaixo Aqui, ó Coloca ele aqui Certo? E ele contém 200 stacks Olha lá Esse Module Storage É uma forma Um bloco modular Uma forma De estoque modular Esse módulo Suporta 200 stacks Então a gente pode Colocar aqui Os nossos Headstones Vamos colocar Dima Aqui Vamos ver Colocar esse aqui Consegue colocar Tudo isso aqui? Consegue Olha lá Da hora Da hora Da hora Olha lá Montão de itens Que a gente consegue Pôr ali, velho Bem legal, né? Esse cara aqui A gente vai fazer Esses upgrades aqui Pra poder colocar Mais itens Vou tirar Não Não Tá bom Vou até tirar Esses baús daqui, galera Que não vai mais usar Deixar Aqui, ó Tá guardando bloco Certo? E aqui a gente pode Jogar as coisas lá Que firmeza Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Pronto Temos um estoque Bonitão Só com Com Os itens Tudo É Somados E é isso aí Beleza? Então Esse vídeo de hoje Vai ficando por aqui, galera Espero que vocês Tenham gostado Conto com a ajuda De vocês Deixa o gostei No vídeo Deixa o like Se inscreve Pra não perder Mais nenhum vídeo Dessa série Esse modpack Tá muito bom A gente vai fazer Muitas coisas legais Ainda, tá galera? Mostra o canal Pra todo mundo Que gosta de Minecraft Na sua escola No seu trabalho Na sua casa Seus primos Mostra o vídeo Pra todos os seus amigos Na escola Na casa dos primos Na casa dos avôs Nessas férias Quer ver um canal Da hora Então Na unhada Certo? E lembrando que a gente faz Live todo dia Lá na Twitch Certo? Então é isso aí Vejo você no próximo vídeo Grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!